Música Alô amigos da Best Revenção Best Can, em nome da Speedo e da Revenção Channel, hoje nós temos, nós três aqui, estamos o Daniel Takata, o Patrick Winkler e o Alex Crucialdi, trazendo para você um resumo do que foi mais uma etapa do Troféu Maria Lenk. E a gente começa exatamente com uma etapa que teve índice pela manhã e índice pela noite. O que você achou do dia de hoje, Patrick? O 200 Borboleta, a disputa entre o Léo e o Caio já é clássico aqui da natação, mas o Léo está com uma capacidade psicológica melhor do que a do Caio, já que superou ele, que era uma referência dois anos atrás, já é o titular hoje. Você achou a mesma coisa, Patrick? Olha, eu achei, na verdade o que eu acho, vocês podem até desconegar um pouco de mim, mas o que eu acho é que o Caio, o Caio já vai fazer 29 anos, está há muito tempo andando 200 Borboleta, ele tem 51,9 de 100 Borboleta, 100 trajes, o tempo da Prato ali foi 51,4. Então talvez eu acho que se ele se dedicar aos 100, ao invés dos 200, pela idade, pelo tempo que ele já está treinando, talvez eu acho que seja uma melhor para ele. Mas uma coisa é certa, nenhum dos dois nadou bem, comparado aos tempos que eles têm, ambos tentaram pela manhã, não conseguiram, ambos tentaram à tarde, o Léo conseguiu por quase nada, 18 centésimas, e o Caio bateu na trave. Eu acho o seguinte, eu acho que nenhum dos dois, a gente pode ter dito que foi uma prova, não foi, ambos tentaram, mas não conseguiram. Eu até posso concordar com você, que eu acho que a prova para o Caio, mais para frente, seja o 100 Borboleta. Eu ainda acho que ele vai tentar 200 Borboleta lá em Curitiba, e aí quem sabe tentar mais uma vez, quem sabe tentar e simples. 200 Borboleta feminino, a Joana já era esperada a vitória dela, mas a Júlia Giroto, lá do bem 400 Medley, lá do bem 200 Borboleta, começa a ter um destaque, a Joana é a melhor disparada, mas a gente começa a ter um corpo de uma nadadora mais endura, esse 200 Borboleta e 400 Medley, começa a ser destacadas demais também. A Júlia esteve nos Estados Unidos, esse ano ela decidiu ficar no Brasil, voltou a treinar com o Vlad, está no Corinthians, realmente ela está em evolução, não há dúvida, 2x15 ainda é uma marca muito distante do nível internacional, mas realmente para a realidade, a natação brasileira começa a ser um destaque. Agora, a Joana continua sendo muito distante de todo mundo, cinco segundos, e ainda não conseguindo a marca para o Campeonato Mundial. concorda, e depois a gente teve sem peito, sem peito masculino, a gente teve dois atletas com índice, o João Gomes e o Felipe Lima, os dois andaram na casa de um 002, um 0021 e um 0023, foi dois centésimas a diferença, é o sexto e o sétimo tempo do mundo. E aí de manhã o Felipe tinha chegado na frente, dois com índice, e aí à tarde acabou o João Gomes levando a prova. Os dois andaram com um 00 baixo, nadaram muito bem, eu acho que os dois tem condições de fazer 59 em Barcelona. Eu acho que por esse aspecto foi bom, e eu fiquei um pouco decepcionado com o resto, acho que o João e o Felipe nadaram muito bem, eu esperava mais dos outros, eu achei que os outros iriam chegar próximos, não aconteceu, por exemplo, o terceiro colocado foi o Henrique Barbosa, com um, com um nove, eu esperava que o Rafinha nadasse melhor também, eu achei que nessa vez o peito deixou, a gente sempre fica comparando, qual é a menor prova do Brasil? É o 50 livre ou o sem peito masculino? Dessa vez o 50 livre bateu o sem peito por longe. Bom, depois a gente teve o feminino, a gente teve um grande destaque, que foi a Beatriz Travalon. Quatro anos. Pois é, exatamente. Quatro anos nós não tínhamos a nadadora abaixo de 1,10. A gente tem um 7 da Tatiana, mas com trágio. Na verdade naquele ano, naquele ano de 2009, nós tivemos a Tatiana com 7, a Carol Mussi fez um 8, a Ana Carvalho fez um 9, nós tínhamos três nadadoras naquela época. Passaram quatro anos para a Beatriz Travalon, uma nova, ela que inclusive liderou a prova de ponta a ponta, acho que foi um resultado muito bom. A Beatriz Travalon, na minha opinião, vem começar a coroar, a natação feminina evoluiu muito nessa competição, está muito distante, mas a maneira que as mulheres estão nadando no troféu Maria Lenk, é muito diferente de 2012. Dá para notar que as provas de 2013 no feminino são um outro perfil em relação a menos de um ano de diferença. Também, na segunda posição, teve a menina do Pênus, a Cecília. Cecília Zaccarelli. Com 10, também achei que foi um resultado muito bom. E fechando, nós tivemos 800 metros na Adolivre, no qual tivemos um recorde. Não, tivemos as duas provas de 50 costas. Então, como é que eu vou esquecer? O segundo melhor tempo do mundo, Daniel Orzecchovski. E não saiu bem, hein? A saída dele para a eliminatória foi bem melhor, mas mesmo assim, segundo tempo do mundo da Daniel Orzecchovski. E o Guido ficou apenas 2 centésimos de fazer a marca para o Mundial de Barcelona. É. O Daniel, ele tem capacidade de... Ele é muito veloz nos 50 costas. É difícil, mas ele tem uma capacidade de lutar por um bronze em Barcelona. Eu ia falar do feminino, na verdade, que a gente teve a Tiene, que ela fez um tempo excelente também, 27,8, né? Que é um tempo... Quarto tempo do mundo. Pois é, quarto tempo do mundo. Ela chega bem perto do recorde sul-americano da Fabiola, né? Ela ficou a 4 centésimos do índice da prova, que é o quarto do ano passado. Mas é a primeira vez que se nada abaixo de 28 segundos o troféu Marialenck. Nunca ninguém tinha nadado abaixo de 28 segundos. Ou seja, ela nadou pela manhã, nadou à tarde. A Etienne faz um campeonato de primeira linha. É, foi espetacular, realmente, espetacular. Depois a gente teve 800, né, coach? É, eu ia falar dos 800 livres, exatamente o recorde sul-americano do Martin Nylent. Ele já tinha batido o recorde sul-americano nos 1500, bateu mais um recorde sul-americano agora nos 800 pela manhã, 7,57. E na final ganhou o Juan Pereira, depois o Marcos Ferrari, inclusive, tentou fazer uma estratégia um pouco mais ousada, cansou no final, não aguentou. O Juan Pereira ganhou a prova, deu uma dobradinha do Pinheiros. Juan Pereira em primeiro, o Marcos Ferrari em segundo. Juan Pereira, a técnica do Juan Pereira é muito boa. Eu acredito que se ele andasse do lado do compatriota dele, lado a lado, ele teria feito uma prova melhor que 7,59. Olha, eu só quero fazer uma coisa sobre o fundo, que me preocupa. Antes, eram as meninas que estavam longe das melhores sul-americanas, porque a Crystal Cobrit e a Andreina Pinto, a Venezuelana e a Xirena, são hoje... E a Cecília do... E a Cecília. A Cecília agora, inclusive, acabou de ser mãe, quer dizer, ela está fora do Paraná. As brasileiras estão atrás de duas sul-americanas. Agora, nós temos dois argentinos da frente dos nossos melhores fundistas. O fundo pede socorro. O fundo do Brasil precisa realmente... E hoje, inclusive, na final dos 800 livros, eu chamei a atenção uma coisa no Sport TV. Na final dos 800, só tem três clubes. O Minas tem quatro nadadores, o Unisanta tem dois, o Game Nautic Union tem dois. Além do fundo no Brasil ser uma coisa que poucas pessoas estão realmente interessadas, são poucos clubes que, inclusive, se dispõem a trabalhar os nadadores de fundo. E isso é um reflexo daí. O resultado indica tudo cada vez mais o fundo do Brasil, distante do fundo internacional. É isso que eu coloco. Era isso? É isso. Vamos escolher o melhor do dia? O melhor do dia, Beatriz Travalon. Travalon? Olha, eu vou ficar com o João Gomes. Eu vou de Beatriz Travalon, 2x1. Olha, depois de quatro anos nadar abaixo de 1 em 10. Beatriz, parabéns a você. Essa é a Best Cam, em nome da Speedo, Revista Swing Channel. Quem passou por aqui celebrando, comemorando, foi o técnico Sérgio Onha Marques. Ele que é o técnico da Beatriz e o técnico do João. Duas medalhas para o Sérgio. Parabéns, pôr de Sérgio. A gente volta amanhã. Até mais. Até lá.